Você não vai me acertar a queimar roupa Vem cá, me deixa fugir, me beija a boca Às vezes parece até que a gente deu um nó Hoje eu quero sair só Não demora, eu tô de volta Vai ver se eu vou lá na esquina devo estar Já deu minha hora e eu não posso ficar